Já veio louca, salmo na boca, roupa roxa, toda roxa A xilha é a casa que tem, puxa a fada, dragão sem asa Tôs coisa errada, falam condenada a viver na solidão Quase educada, cuspindo mágoa, assim tá danada Tá arretada, mas lô perpede um vintenho Salvou uma alma, perdão por nada, cabeça cominhada E faz sinal da cruz pra garantir Com olhos de quem deu o final, eles deu sua mercê Sintando em alta, comendo nada, descendo a praça Casco ovos, ladeira, corda outra vez Na lata, ferido enxaga, cruzando a malta É mágica, casca, rainha falsa, sem rei Recriminando, papai deu aula, mamãe na jaula Escarra, desaura, dança, queixeira, você Fecha a cara, queimar a bala, família tá na sala É mansa, fala na rua, eu não sei Com olhos de quem deu o final, eles trouxam a merecer E não me afundam, ela Guardou a roupa, copou uma sopa Caiu na bolsa, rindo a bolsa Amor, amor pra ninguém Se faz falta de incisão Tá chegando, escalda, fala Alguém, trabalha, deixa-me entender Tá apertada, risco em passada É como vai buscar Então, deu Deu pena, não vai cinema Ela subiu, subiu, saiu, sei lá Ninguém quis saber Pode viver o final Mas eu só abri, sei E não me afundam, se não me afundam Não Amei o quanto amei Já vi de tudo, mas sou isso Já vi mundo girar no meu bem Já sei de tudo, eu sei O absurdo é só um abismo Ou plataforma Com a mais Olhe o ciclo e venha ao final, nos dê sua mercez Já veio louca, salto na boca Com a roupa roxa, toda roxa Achei a casa que tem na lata Vida enxaga, cruzando a malta, é maga, é casca Rainha falsa, sem reino, é ser educada Nos pinta uma água, a santa granada, tá arretada Nas roupas pede o que tem, guardou a troca Tô com a sopa, caiu na poça, ainda moça Amor, amor pra ninguém Não pode entender o final, nos dê sua mercez E não, nunca vamos com ela